Olha gente, a tradicional Vesperata de Diamantina se apresentou ontem nas sacadas do Palácio da Liberdade. O espetáculo fala por si só. Uma apresentação de arrepiar e de encher os olhos. E o público não lotou somente o Jardim do Palácio, como também o entorno. Registros feitos na memória. Pela primeira vez, as sacadas do Palácio da Liberdade foram preenchidas com a música da Vesperata de Diamantina. Já fui a Diamantina, achei lindo, muito lindo. Aí vim aqui para rever. Muito bom. O clima aqui está ótimo, viu? Está muito bom. A Vesperata é uma das mais tradicionais manifestações culturais do Estado. Um repertório variado que foi da música clássica à música popular brasileira. Há mais de duas décadas, a Vesperata de Diamantina encanta o público. O concerto ao ar livre tem o título de Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Que bacana!